Olá, para debater o seu pedido sobre RPPS, as regras de aposentadoria, pensão, acúmulo de benefícios, o seu canal Rede Previdência no YouTube convocou dois medalhas de ouro, os doutores Alex Sertão e a doutora Cirlei Rechetelo. É nesta quarta-feira, dia 11, às 19h. Se você não deixou ainda o seu questionamento, faça-o agora. Inscreva-se no canal Rede Previdência, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 900 vídeos à sua disposição. Venha! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho